Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo, pessoal, a gente vai saber quanto ganha o canal Rose Aventura, pessoal. Então, se você já gostou do assunto aqui de hoje, já vai se inscrevendo aqui. Se você não for inscrito, deixa seu like e ativa o sininho para te notificar para vocês não perder nossos vídeos, beleza? E lembrando aqui que o canal da Rose Aventura já está com 337 mil inscritos, pessoal. Rolando mais embaixo, vamos conferir aqui agora os vídeos mais recentes. Primeiro vídeo que foi postado há 15 horas atrás, 61 mil visualizações, Caçador em Contra, Corpo de Elisa. Agora vamos ver aqui, pessoal, em classificados. Vamos conferir aqui agora os vídeos mais antigos. Primeiro vídeo que foi postado 2 anos atrás, 3.500 visualizações, curiosidade, foi um bosque aqui na cidade. Segundo vídeo, 2 anos atrás, 4.900 visualizações, mais uma caçada em um riacho. E o terceiro vídeo que foi postado também 2 anos atrás, 50.000 visualizações, fui numa casa assombrada. Agora vamos ver aqui, pessoal, rapidinho. Vamos conferir aqui agora os vídeos mais populares. Primeiro vídeo que foi postado 8 meses atrás, 816 mil visualizações, fiquei em choque com a revelação dessa menina. Segundo vídeo, 5 meses atrás, 656 mil visualizações, a dor de uma mãe ao encontrar seu filho. E o terceiro vídeo que foi postado 11 meses atrás, 624 mil visualizações, menina de branco, quase me matou. Eu já puxei o canal da Rose Aventura aqui, pessoal. Atualmente o canal dela tem 549 vídeos. O pato é o canal dela, esse canal é brasileiro, tipo de canal pessoas e foi criado dia 8 de março de 2020. Rolamos embaixo, vamos conferir aqui agora rapidinho a taxa e o crescimento. Pessoal, o canal da Rose Aventura está recebendo aí 567 novos assinantes. Diariamente visualizações de vídeo, 224.696, ganhos estimados em dólar entre 56 a 899 dólares, pessoal. Vamos ver aqui agora a melhor parte do vídeo, que são os ganhos. Pessoal, sempre fala aqui no canal, né? Que a gente sempre vai estar pegando aqui, ó, esse menor valor, que é o valor aí que pode estar chegando aí aproximadamente aí próximos aos ganhos do faturamento dela aqui no YouTube, tá, pessoal? E o menor valor de hoje está 1.700 dólares. Vamos estar multiplicando aí pela cotação do dólar, acho que está 149, 9.333 reais, ó. Vamos ver o quanto que esse canal pode faturar anualmente, pessoal. Vezes 12, 111.996 reais, ó. Eu já deixei aqui, plantei na minha tabelinha para você estar conferindo comigo. A mensagem em dólar, né? 1.700 dólares atualizados na data de hoje, mensais em reais. 9.333 reais anuais em reais, 111 mil reais. Pessoal, deixa aqui nos comentários, né? O YouTube favorito de vocês, que vocês gostam, que eu vou ler e com certeza eu vou trazer aqui no canal para a gente estar conferindo junto, beleza? Agora, se você gostou desse vídeo, curta aí, comenta e compartilhe aqui com os seus amiguinhos e se inscreve aqui nesse canal, ativa o sininho, eu vou estar ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho